Pra mim, eu acho que o audiovisual, ele entra um pouco nesse lugar, assim, de ser uma ferramenta de transformação, mas também uma ferramenta de luta. O Canal Preto, ele chega pra mim, né, de uma maneira muito especial, que era o momento em que eu tava abrindo o laboratório, que é a Visionária Lab, e nosso laboratório tava começando a dar os primeiros passos, né, então eu já vinha de um longa-metragem, um documentário que a gente lançou a partir de um coletivo periférico chamado Visionários da Quebrada. Foi o meu primeiro projeto audiovisual, onde a gente faz a partir de um grupo de pessoas que se reúnem ali, um coletivo, e aí a gente começa a fazer essa pesquisa, que durou ali em torno de uns dois anos de pesquisa, até a execução desse filme, e aí eu tava nesse momento dando o próximo passo pós-filme, que era abrir, não uma produtora, porque a gente nunca teve essa visão de produtora audiovisual, acho que a gente teve sempre muito uma visão de ser um laboratório de inovação, de pesquisa, de novas narrativas, então a gente fazia esses encontros, e aí vem esse convite pro Canal Preto, que de alguma forma nos faz, inclusive nos formalizar e dar esses primeiros passos dentro do mercado com produções audiovisuais. O grande desafio do canal, pra mim, naquele primeiro momento, quando eu me dou de cara com esse convite, eu acho que era compreender a profundidade do que tava por trás desse trabalho. Quando a gente pensa em produção de conteúdo, parece uma coisa relativamente simples, né? Você pensa, ah, a gente já tava muito conectado com as pautas raciais, Então eu sempre estava muito já envolvida com pesquisas, com, enfim, né? Com esse lugar de letramento, formação, educação social. Então eu vinha desse campo, de alguma forma, desse olhar educativo. Mas a produção de conteúdo, eu acho que ela vai muito além do que só uma boa pesquisa, um bom roteiro. Como você, de fato, consegue construir um ritmo, uma linguagem, uma narrativa. Então era isso. Toda semana tinha um vídeo que precisava sair, esse vídeo precisava representar, que eu acho que é isso, é o grande desafio, representar várias organizações, porque era um projeto multiatores, com várias organizações envolvidas. Então até você conseguir entender o desejo, a demanda, o sonho de cada um que tá por trás do canal, e fazer com que todas essas vozes consigam ter uma consonância, eu acho que é um grande desafio. Como a gente tem uma restrição de acesso a tudo que o mundo do audiovisual acaba demandando, por conta de ser uma área muito elitizada, muito branca e muito cara, muito cara mesmo, porque a gente tá falando de um programa de edição que você vai demandar quase 200 reais mensais para poder trabalhar de uma maneira segura e tranquila com aquilo. Uma câmera qualquer que você vai pensar em comprar hoje custa 5 mil reais. Você vai pensar, quem da comunidade preta, majoritariamente, tem 5 mil reais hoje para comprar uma câmera? São coisas difíceis e coisas que acabam sendo limitantes quando você quer realizar e produzir. Mas nós temos uma criatividade que é inata, que veio com a gente, que veio de quem veio antes da gente. E a gente tem a graça de poder trazer essa bagagem e utilizá-la. Muita gente teve muita dor para aprender e para criar e hoje a gente pode se beneficiar disso. Então é necessário fazer isso com muito respeito e muito carinho também. Sempre tivemos uma vertente, assim, como viés de trabalho, atender empreendedores pretos e periféricos aqui da região e a produtora foi se desenvolvendo nisso. Até que eu soube do Canal Preto, soube do edital, e a gente acabou se inscrevendo, passamos por todo o processo e fomos contemplados, assim, num momento que a produtora já vinha numa crescente, assim, por conta desses quase 5 anos já de trabalho acontecendo ali de 2017 para frente. Eu acho que o primeiro episódio, que é um episódio sobre cinema, eu estava em Brasília no evento e aí eu resolvi falar, Bom, já vou fazer o primeiro episódio do canal em Brasília, num evento de mulheres negras e cinema na Universidade de Brasília, né? Na Universidade Federal, a UNB. E aí eu tive a oportunidade de falar com mulheres muito importantes do cinema, assim, percursoras do cinema negro, que é a Adélia Sampaio. Então, pude entrevistar a Adélia, pude entrevistar a Vanessa, pude fazer uma série de entrevistas com mulheres negras do audiovisual muito importantes, né? A Edileu, a Penha, enfim, a Vanessa do 3% do Netflix. Então, eram mulheres muito, assim, importantes e foi um baita desafio, porque a gente estava, que é isso, né? Os bastidores do audiovisual. A gente estava lá para gravar, elas todas muito empolgadas, mas a gente estava correndo atrás delas num evento que já estava acontecendo mil coisas e aí, de repente, a gente estava, assim, de verdade, gravando de madrugada dentro do quarto, de hotel, aquela correria, que eu acho que é isso que a gente faz nos bastidores, né? Encontrar soluções constantemente para resolver, porque toda semana precisa esse episódio estar no ar. Então, acho que me marca nesse pontapé dessa surpresa dos inesperados, né? Dos desafios de produção, de quem está por trás das câmeras. Idealizei o Canal Preto em 2018, numa parceria com a Organização Internacional do Trabalho e a ONU Mulheres. Nós demos início a esse bonito projeto de garantir o protagonismo de pessoas negras num sistema de redes sociais centrado nos temas de trabalho, raça e gênero. Eu até brinco que é uma tradução livre do título de uma importante obra de Angela Davis. Ao longo desses muitos anos do canal, nós conseguimos dar visibilidade, dar voz a múltiplas pessoas negras dos mais variados setores da sociedade. Pessoas famosas, pessoas anônimas, todas vindo voluntariamente trocar experiências, relatar seus momentos de vida, das suas carreiras profissionais, estabelecendo um diálogo com a sociedade brasileira. Um trabalho que garante conscientização social contra o racismo e que tem se mostrado muito importante para o nosso país. O acervo do Canal Preto, ele costuma ser utilizado por espaços acadêmicos, instituições de ensino. O canal é um material muito rico, que é produzido por equipes afrocentradas, que tem uma sensibilidade e propriedade no trato da temática da equidade racial. E equipes que são coordenadas por pessoas negras. Assim, o canal mantém uma coerência sistêmica daquilo que entrega à sociedade um conteúdo de enfrentamento ao racismo, ao machismo no mundo do trabalho e que assegura o trabalho de pessoas negras nos bastidores desse projeto. Então, é uma iniciativa da qual nós, do Ministério Público do Trabalho, temos um enorme orgulho e, portanto, nesse período em que estamos festejando o aniversário do Canal Preto, eu venho aqui dizer que o canal, ele é necessário para o Brasil e, portanto, eu desejo uma longa vida no Canal Preto.